Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje nós temos duas videoaulas. Nós temos aula de alfabetização e aula de história. Então, terminando este vídeo, vai lá na sala virtual e assista a aula de história, ok? Então, atenção aqui para a rotina. A postila de alfabetização faremos a partir da página 68. A família do X, 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 Xão. Vamos começar? Então, vamos lá. A família do CH. Vocês sabiam que o C, ao lado da letrinha H, ele tem som de X? Isso mesmo. X, 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 Xão. É a família que nós vamos ver hoje. Então, abram na página 68, esta página aqui da aula 41. E antes da gente começar a leitura e as atividades, nós vamos ouvir a música da família do CH. Vou dar o play aqui. Eu vi o X, 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 eu vi o X. Xá, Xé, Xí, Xó, Xú Xá tem no chapéu, Xá tem na bolacha Xá tem na bolacha, ao lado do chapéu Eu vi o Xá, eu vi o Xé Eu vi o Xim, eu vi o Xó, eu vi o Xú Xá, Xé, Xí, Xó, Xú Xê tem no lanche, Xê tem no recheio Xê tem no lanche, cheio de recheio Eu vi o Xá, eu vi o Xé Eu vi o Xim, eu vi o Xó, eu vi o Xú Xá, Xé, Xí, Xó, Xú Xí tem no chinelo, Xí tem no chinês Xí tem no chinês, andando de chinelo Eu vi o Xá, eu vi o Xé Eu vi o Xim, eu vi o Xó, eu vi o Xú Xá, Xé, Xí, Xó, Xú Xô tem no cachorro, Xô tem na cachoeira Xô tem no cachorro, ao lado da cachoeira Eu vi o Xá, eu vi o Xé Eu vi o Xim, eu vi o Xó, eu vi o Xú Xá, Xé, Xí, Xó, Xú Xô tem no Xuxu, Xô tem na chuva Xô tem na chuva, caindo no Xuxu Eu vi o Xá, eu vi o Xé Eu vi o Xim, eu vi o Xó, eu vi o Xuxu Xá, Xé, Xí, Xó, Xú Xá tem no chapéu, Xá tem na bolacha Xá tem na bolacha, ao lado do chapéu Eu vi o Xá, eu vi o Xé Eu vi o Xim, eu vi o Xó, eu vi o Xuxu Xá, Xé, Xí, Xó, Xú Xê tem no lanche, Xê tem no recheio Xê tem no lanche, cheio de recheio Eu vi o Xá, eu vi o Xé Eu vi o Xim, eu vi o Xó, eu vi o Xuxu Xá, Xé, Xí, Xó, Xú Xê tem no chinelo, Xê tem no chinês Xê tem no chinês, andando de chinelo Eu vi o Xá, eu vi o Xé Eu vi o Xim, eu vi o Xó, eu vi o Xuxu Xá, Xé, Xí, Xó, Xú Xô tem no cachorro, Xô tem na cachoeira Xô tem no cachorro, ao lado da cachoeira Eu vi o Xá, eu vi o Xé Eu vi o Xim, eu vi o Xó, eu vi o Xuxu Xá, Xé, Xí, Xó, Xú Chutei no chuchu, chutei na chuva, chutei na chuva, caindo no chuchu. Eu vi o chá, eu vi o xé, eu vi o xim, eu vi o xó, eu vi o xu. Chá, xé, xi, xó, xu. Muito bem, agora sim vamos fazer aqui a leitura das palavras. Vamos lá, chave, chefe, chicote, cacho e chuchu. Ela colocou o chaveiro na mochila. Vocês irão copiar com letra cursiva e aqui nós vamos escrever as palavras com chá, xé, xi ou xu. Então vamos lá, vamos completar aqui. Chapéu, mochila, xeque, chuteira, chupeta e chaleira. Pode pausar o vídeo, tente fazer sozinho naquele mesmo esquema que nós fazemos. Então, chapéu, mochila, xeque, chuteira, chupeta e chaleira. Aqui vocês irão desenhar um cachorro, coloquei um cachorrinho aqui. Cada um desenha do jeitinho que souber. E aqui vamos encontrar os nomes das figuras no quadro e depois escrever as palavras aqui. Então nós temos aí chave, chinelo, chuveiro, chocolate, chicote, para procurar aí no quadro, ok? Pause o vídeo, tente encontrar. Vou marcando aqui. Chave, chinelo, chuveiro, chicote e chocolate. Depois vai escrever aqui as palavras, ok? Com letrinha cursiva, lápis bem apontado, caprichem aí na letra. Escreva. Então aqui é só para passar da letra bastão para a letra cursiva. Bolacha, chuchu, cachecol, chão e chinês. Complete as frases. Então vamos completar aí com as palavras do quadro. Chefe, chá, chapéu, bochecha e chupeta. Então a primeira aqui que já está feita é O chapéu é de palha. Tomo de camomila. O da empresa é ocupado. O bebê pegou o A. Mamãe me beijou o Ná. Então vamos lá. Tomo o que de camomila? Tomo chá de camomila. O da empresa é ocupado. O chefe da empresa é ocupado. O bebê pegou a chupeta. Mamãe me beijou na bochecha. Ok? Agora vamos fazer aqui a leitura do textinho. Pode pausar o vídeo, tentar ler sozinho. E depois nós vamos circular no texto as palavras com CH para poder copiar essas palavras aqui nas linhas abaixo. Dona Chica gosta de fazer lanches e chamar os amigos para conversar. Todas as tardes, a vizinhança sente o cheiro e vai tomar chá com bolachas de chocolate na casa da Dona Chica. Agora vamos circular as palavras com CH no texto. Dona Chica gosta de fazer lanches e chamar os amigos para conversar. Todas as tardes, a vizinhança sente o cheiro e vai tomar chá com bolachas de chocolate na casa da Dona Chica. Chica nós já circulamos ali em cima, então já circulamos todas aqui. Vamos copiar então essas palavras que nós circulamos aqui nas linhas. Chica, lanches, chamar, cheiro, chá, bolachas e chocolate. Agora o ditado, peguem aí o lápis de cor, duas palavras por coluna. Deixa eu pegar as palavrinhas que eu separei aqui para vocês. Muito bem. Começando então pela primeira coluna, pintem a palavra mochila. Mochila. Depois a palavra cheque, cheque. Vá pausando o vídeo para você ir encontrando as palavras. Segunda coluna, chuveiro, chuveiro. Depois de chuveiro, chuteira, chuteira. Terceira coluna, chuveiro, chuveiro. Terceira coluna, chuveiro. Cachimbo, chuveiro. Cachimbo, chuveiro. Depois de chuveiro, bolacha. Bolacha, bolacha. Última coluna, chinelo. Chinelo, chinelo. Última palavra, chuva. Chuva, chuva. Vamos conferir. Se você ainda não terminou, pause o vídeo. Mochila, cheque, chuveiro, chuteira, cachimbo, bolacha, chinelo e chuva. Terminando aqui, pode colar mais um adesivo no quadro. E aí finalizamos a alfabetização. Não se esqueçam de assistir a aula de história na sala virtual. Nos vemos na segunda-feira. Amanhã não haverá aula e nem live, ok? Um beijo. Tenham um ótimo final de semana e um ótimo feriado. Tchau, pessoal.